Música Mais uma noite de quarta-feira, dia 6 de abril de 2016 E o programa Sem Noção de número 922 Eu tenho toda essa dinâmica em falar 923, então tá, desculpa Rodrigo Eu tenho toda essa dinâmica pra abrir o programa Porque eu fiz um curso com o Valdir Eisman Que faz o programa antes, um esporte na TV Que trata de todos os assuntos E também do esporte Eu estou colando no Valdir hoje Porque eu cheguei e os guris estavam saindo Hoje vão ter duas atrações, primeiro bloco Esses caras que estão aqui que eu já vou apresentar E no segundo bloco, pra quem já estava esperando O Rafa, cara, vem falar sobre o espetáculo Que eu falei errado a semana toda Menorá, que não é, é menorá Menorá, que vai acontecer lá na sociedade ginástica Só pra vocês entenderem Os caras Circo Solé, já ouviu falar Os caras estão nesse nível pra mais Então vão estar aqui na sociedade ginástica A gente vai falar no segundo bloco Mas no primeiro bloco eu tenho prazer de receber O surdo deve estar chegando e estar atrapalhado E com trânsito, faltou luz, tudo que é lugar aqui Um mini temporal aí, um vendaval Passou pela cidade Mas, cara, eu tenho prazer de receber E eu digo prazer porque não é fácil Porque esses guris conseguiram O que é, Valdir? Isso aí, cara Eles trouxeram exatamente, Valdir Estava faltando o adjetivo Esses guris vieram aqui pra falar Sobre um grande feito deles E na verdade foi que nem o Valdir me colou Me mandou, me deu a letra Eles estão trazendo um presente pra Novo Hamburgo Quando chega o nosso grande âncora ali Os caras trouxeram um grande presente pra Novo Hamburgo Eles venceram a etapa regional de Long Island Nos Estados Unidos Eu tô errado? Falei certo a pronúncia? Long Island nos Estados Unidos É a etapa de robótica, cara A gente tá falando o que foi, cara? O que foi? Ah, os guris estão me tirando atenção lá Então, muito boa noite Prazer de receber vocês aqui Eu quero que vocês se apresentem primeiro Pra galera que tá assistindo vocês nesse momento Pelo canal 14 da NET Boa noite, é um prazer Eu sou Henrique Eu sou Gustavo A gente participa da equipe Under Control Que é a equipe de robótica do Colégio Municipio 12 Under Control? É, sob controle Seguinte, ó, meu Os guris Eu chamo vocês de nerd, meu Um pouco O que vocês acham desse adjetivo aí? Não faz jus, eu acho Não serve o chapéu? Não serve Eu também não acho, cara Porque nerd fica pejorativo A gente acha que é pejorativo Eu já acho que os guris são uns crânio As cabeças pensantes no vambúrguer É o futuro do mundo Cara O que tu tá fazendo ali, meu Nas câmeras ali, cara? Atrapalha? Não, tu tá pegando o teu instrumento de trabalho Tá bom Nas câmeras É Pior, né? Só tem uma câmera ali agora Então, cara Bah, parabéns mesmo O programa Sem Noção tem o dever A gente, ainda bem que Eu já tava conversando com o Joel Ele disse Não esquece aqui que eu tenho que dar uma satisfação pro grupo O Joel Que é o pai de um dos alunos Depois o Joel pode me falar aqui O nome do aluno Que faz parte da equipe Valeu, Joel Pelo toque O Joel que fez os primeiros contatos E eu acabei encontrando os guris aqui Daí, senhor? Tudo? Boa noite Capaz, meu Chegou aqui de fininho Tá os três guris de amarelo Ah, não É o Tonel aqui Tu foi mal Caiu aqui meu negócio Ô, Joel Valeu Manda o nome do teu Piá aqui pra gente falar Cara, ao vivo No programa Então, senhor Os caras ganharam Uma etapa regional Do Da robótica Lá de Long Island A gente tava falando Sobre isso Tá ligado? O pessoal pediu Vou ligar o microfone Tá ligado Tá ligado Ah, brincadeira Tá ligado e não tá no mute Pede emprestado Então, conhecer Long Island Já é algo Então, eu digo Que conhecer Long Island Já é algo incrível Ainda mais ser premiado Ser premiado lá E essa E a robótica Ela é mesmo Essa visão que a galera tem Ela se define Simplesmente a robô Ou é mais Expande mais na automação O deck chega Porque, digamos Vocês fizeram robôs Mesmo aqueles robôs Que carregam Algum equipamento Que é uma empilhadeira Como é que funciona isso? Conta aí pra gente Isso é muito abrangente Como a gente tava falando Não é só pra nerd Também É pra Todo tipo de pessoa O que tu faz Bem O que tu gosta Tu vai achar lá A gente constrói robôs Essa competição É baseada no esporte O criador Ele viu Quão legal era o esporte Quão inspirador era o esporte E pensou Vamos fazer um esporte Com robô Então a gente Todo ano Joga um jogo diferente Com esses robôs E todo ano A gente tem que viajar pra lá A gente tem que fazer camiseta A gente tem que correr atrás Uma equipe mesmo Uma equipe É uma equipe A gente faz trabalhos sociais A gente faz de tudo Então se tu gosta de fotografia Dá pra ajudar na mídia Se tu gosta de programar Também Dá pra fazer nos robôs Tudo que uma pessoa gosta de fazer Se gosta de escrever texto Tu em especial Qual é a tua função Tu é programador Tu é engenheiro Eu faço principalmente O design do robô Desenho 3D Essas coisas Parte mecânica E tu? Eu sou engenheiro Eu ajudo na parte Mais na parte de gerenciamento Do time Eu já estou Desde o início Quando eu era aluno Do colégio Eu entrei Primeiro ano da equipe Agora eu já estou formado Inclusive eu fui Pra essa área de engenharia Por conhecer O que eu gosto Dentro da equipe Então Eu agora participo Mais na Ajuda na parte técnica Mas sim Muito Tem a ver com automação No tempo que tu foi Aluno bolsista Lá do Pio 12 O que mais O que que se aproximava Da robótica Lá no Pio 12 Tu que estudou Na década de 70 Lá no Pio 12 Não estou brincando No final Década de 70 O que que era robótica Naquela época Nosso tempo A gente pegava Uma lata de nescau Enchia de areia Botava um arame Uma cordinha E saia puxando Pra fazer um rolo Com o compressor Isso era o máximo Que eu chegava perto De robótica Estou brincando Claro que sacanagem Na nossa época Não existia Não existia robótica Por isso que eu perguntei Não existia essa questão Eu acho que até existia Não sei se eu estou viajando Existia filme Que falava do futuro E mostrava o robô Falando Me lembro que logo Era o início Dos lego Que eles inventavam Que antigamente O lego No nosso tempo de brincar Era o lego De montar só as pecinhas No final Quando a gente estava saindo Daquele tempo da escola Começavam a aparecer Uns legos Que tinham rodinhas Que viravam um carrinho Já começou ali Os movimentos Do lego Nosso tempo que tinha Era os transformers Que tinha os carrinhos mesmo Era a única coisa Mais parecida E aí Claro Nossos robôs As referências Era o Jaspion O Spectraman O Ultraman Então Aquela ideia de robô Aquele robô muito tosco Também Que era da família Aquela Que morava no espaço Perdidos no espaço Que o robô tinha Uns braços de mangueira De aspirador de pó Assim ó E daí tudo tinha que ter Naquela época A concepção de tecnologia Era um quadro Com um monte de luz Colorida piscando né Tudo tinha que piscar Então hoje Para que serviria Aquele monte de luz Piscando Eu estava lendo um pouco Sobre Sobre A participação de vocês Até porque eu estava Falando com o Joel E eu só para concluir Meu nerd para mim Para mim robô É R2D2C3PO Para mim é a referência De robô né Tanto que eu encontrei Um lá na Mostratec Um R2D2 Uma cópia que tinha lá Assim o cara fez um modelo Muito parecido Quase chorei abraçado O Joel mandou um recado O Joel mandou um recado Aqui ó É o pai O filho dele É o Bruno O Catatau Então um abraço Para o Bruno Catatau Para o Joel Para todos os pais Que estão assistindo Nesse momento Parabéns Para vocês pais Por incentivar os filhos De vocês A mexer com tecnologia A gente sabe Que hoje em dia As crianças O meu lá Com dois anos Praticamente Sabe entrar no Netflix Botar um desenho Que ele quer Entendeu A gente não pode tirar Claro tem que dosar Um pouco disso De quantidade de tecnologia Que dá durante o dia Para a criança Eu sei que tem que brincar Com bola Eu passei muito tempo Com meu pai também De pequeno Então foi dali De tanto tempo Com meu pai Que eu peguei a prática De comer Eu fui curtida E eu não jogasse nunca Muito bom Fala Rodrigo WhatsApp Tá o WhatsApp do programa 9991 9991 92 Rodrigo vai botar na tela Bota na tela aí Rodrigo 9991 92 Tá e agora vamos sim Vamos falar mais um pouco Vamos falar Eu queria falar isso Eu li ali um pouquinho Sobre a robótica Tem cara Vou botar depois Se não deu tempo Para baixar Porque o programa Era para ser Semana que vem A participação dos guris Mas já aproveitamos O embalo E fizemos tudo hoje Então eu li que vocês Cada etapa Tem uma temática Seria isso E vocês foram Um lance medieval Como é que é Explica um pouquinho disso Esse ano O WhatsApp na TV Muito bom Esse ano a competição inteira É baseada na medieval Cada ano muda o jogo Então o jogo desse ano É tipo as pedras Que o robô tem que atirar Num gol E além disso Tem que passar obstáculos Que seria Tipo os obstáculos medievais Passar por uma torre Passar por um campo Cheio de pedregulhos Então o robô tem que fazer tudo isso É um robô de um metro e meio De altura mais ou menos E ele pega essas bolas Recolhe Atravessa Tem os robôs Grandões Para conseguir atravessar os obstáculos E chuta Assim ele chuta No caso vocês recebem Vocês recebem a temática E um layout da pista E aí vocês projetam o robô Em cima dos obstáculos Que vocês têm É isso? Em cima do desafio? No início de cada ano Lá por janeiro Na primeira semana mais ou menos A gente recebe o jogo Todo ano vai mudando Como ele falou Esse ano a gente recebeu Esse jogo de invadir O castelo da outra equipe E daí a partir daí A gente tem seis semanas Das nossas férias Para pegar e construir esse robô E depois de seis semanas Tem que ensacar E tchau Ah e daí o robô vai na frente O robô vai na frente Ah que tensão né Todas as equipes do mundo Têm seis semanas Para construir o robô Então é uma coisa bem parelha Então vai definir Muitas estratégias Já devem ter um exo esqueleto Já devem ter um princípio De robô De modelo Que serve Que tem Que digamos assim Que é mais É mais Como é Versátil né Que vocês podem transformar Para ler isso Para aquilo Ou seja Vocês constroem do zero Ou vocês sempre tem Uma estrutura básica De um robô Que você já acompanha vocês Cada ano Tu vai aprendendo Como funciona Toda vez a gente tenta Inovar Toda vez a gente Pensa Tudo que a gente quer No robô Mas a gente vai aprendendo Todo ano Como fazer melhor Como continuar evoluindo E continuar evoluindo Não pode ficar parado Mas no caso agora Nessas seis semanas Vocês pegam do zero Do zero eu digo assim Como é que chama Aquelas chapinhas Que a gente vê Que monta parafusado Uma na outra Para fazer as estruturas Para fazer tipo um esqueleto Como é que chama? A gente tem um chassi Um chassi Que a gente sabe Mais ou menos Como é que funciona Então a gente faz Tá utilizando agora Mais chapas de metais Com rebite Então A gente sempre vai mudando Todo ano Mas uma estrutura Mais ou menos básica A gente já tem uma ideia Aí vocês podem ver na tela O pessoal andou No caminhão de bombeiros Hoje Teve uma homenagem Dos bombeiros para nós Então a gente conseguiu Dar um passeio pela cidade Nos homenageando Pelo Vitória Na etapa regional Que a gente ganhou Que legal, cara Isso é muito importante Esse reconhecimento Isso é uma parte Muito importante realmente Dar o reconhecimento É, né? Dar o reconhecimento Para quem trabalha Com ciência Com tecnologia Para quem tenta ir atrás De resolver os problemas Da sociedade De maneiras inovadoras Dar reconhecimento para isso É muito importante ter isso Olha, o grande A grande, digamos assim A grande matéria-prima Do século Do século presente Do século futuro Vai ser É o cérebro, né? É a capacidade de criação Porque tudo Para repetição E para empregos de repetição A automação Está tomando conta, né? Então o que vai restar E o que vai se precisar muito No futuro São cabeças pensantes E nesse aí Vocês já decolam na frente já Porque com certeza Tudo que vocês Deixa Tem mais vídeo aí Não tem vídeo do robô Vamos ver se ele tem vídeo Do robô no celular dele, cara Daí a gente Eu tenho vídeo aqui A gente pode ir passar Então já passamos Aqui o programa Sem noção É assim Sem noção Direto Diretão Fala Eu estava questionando eles Sobre a estrutura Então eles iniciam já Vocês têm praticamente Um esqueleto já Sim, a gente tem uma ideia De como a gente vai fazer E isso durante as seis semanas A gente vai desenvolvendo Juntamente com empresas Aqui da região A Severo Indústria Eles nos ajudam então Com um quarto de ar Ah, nós vamos falar então Com cada uma das empresas Primeiro eu vou mostrar o vídeo E depois tu vai citar Os patrocinadores Sim Vamos botar o vídeo lá Isso aí é o nosso robô jogando O nosso robô Ele está ali mais para Não está aparecendo bem Está mais para o outro canto Vai para o outro lado aí, Pablo Isso, aí é o robôzinho O robô verde e amarelo Ali que tem uma parte vermelha Ali embaixo Então de vocês Então é o robô da direita Na tela ali Isso, agora ele está se mexendo Vai passar ali os obstáculos, né Primeiro ele vai tirar uma bola Em cima Vai dar um tiro agora Ah, foi ele que jogou a bola Lá? Ele jogou a bola Isso vocês estão no controle É, tem a primeira parte Ele é toda autônoma, né Então o robô faz tudo sozinho E depois uma segunda parte Eu tenho o pessoal que controla Então aí estão Os alunos estão controlando o robô Nesse momento Ele está recolhendo Vou colocar uma bola Vai tirar na torre agora Cara, vocês conseguem fazer essas coisas? Mas se eu conseguisse fazer Para o meu pai Um drone que busca cerveja Cara Eu pagava bem para vocês É o que sempre nos pedem É, meu pai com um drone De buscar uma na geladeira Estava realizado Então ali nesse jogo Porque a máquina Para virar o espeto Ele já tem Salsichão Agora só falta o drone Que busca cerveja O que você tinha falado O robô ali Pode falar O robô vai passar agora Numa defesa, né Que seria um obstáculo Seria um obstáculo Seria um obstáculo Nossa, passou que nem um Doge por cima É, tem tipo uma mureta alta E tem que atropelar Ali a mureta Passar por cima Passou que nem um jipe Tu pode ver ali Que tem também Outro robô Na quadra de azul Então tu pode ir jogando Defesa com os outros Tu pode impedir os outros De pontuar Isso é bem dinâmico Ah, pô, dá uma sacaneada Nos caras Isso ali foi a segunda Bolinha já que vocês jogaram Essa aí já é a terceira Lá vai o de você Nossa, enlouquecido Olha ali Lá vai ele Nessa partida A gente foi o maior apontador De todos os robôs Oh cara, isso aí me lembrou O filme Estrinador do Futuro Hein, Paulo Né O braço mecânico Aquele lá Tem um momento Que a gente fica preso Na uma das defesas Aí nossa equipe Nos ajuda a atirar Ele vai quase cair Mas não cai Aí a galera ficou Um dia as máquinas Ui, olha lá Nossa Ih, não caiu E se cai Está sacificado Não, se cai Ele fica parado Durante o partido Mas a gente conseguiu levantar E vai fazer o gol ainda Nesses momentos Tu gelo É grimace aí, cara Levantou Levantou Arrasa Continua Você pode ver Que quando ele vai atirar Ele estende uma lâmpada Atrás Umas luzes de LED Tem um lá Que está batendo a cabeça Na parede Dizendo Eu não consigo Eu não consigo Eu não consigo Eu não consigo A gente vai passar A última defesa Para ganhar Uma pontuação extra E vai para lá Aperda topa É isso aí É dois minutos e meio Está na partida A gente joga Umas Quinze partidas Por evento E essa aí Foi uma delas Então está aí Não, é brincadeira Queria dar um abraço Para o meu pai E ele perguntou Se o mesmo drone Não pode picar linguiça Também e queijo Dá para pensar Fazer um projeto De ano Mas legal Porque como eu disse Isso aí é uma Tem muita gente Que encara como brincadeira Para vocês É um hobby Somado a uma diversão E somado a estudo E muito estudo Muita dedicação Mas com certeza Cada uma das partes Do robô Que vocês trabalham Vai servir Só porque Agora a produção Me mandou um negócio Que tu é o precursor Da robótica Aqui da TV A produção me mandou Como é que é Rodrigo? Ontem Ontem É isso Rodrigo? Ontem tu fez uma experiência Ao vivo aqui de robótica Sem nenhum planejamento É verdade Botei o ventilador E saiu de skate Para ver se ele andava E ele andou Me lembrei daqueles negócios De dominó Que tu faz Como é que chama? Hoverboard A gente tinha um transformer Na TV O ventilador saiu com o skate Ontem se transformou E fugiu Então o Sur foi o criador Da criatura E valeu pela produção A gente tem que ir para o intervalo Porque a gente tem Uma outra atração No segundo bloco Que é o Rafa Vem falar sobre o Menorra Que é o evento Que vai acontecer Lá na Sociedade Ginástica Eu queria que vocês Voltassem Outra oportunidade Mais próximo A viagem de vocês E sei lá O microfone está aberto Por favor Eu queria que vocês falassem Principalmente das empresas Que apoiam vocês Que de alguma maneira Ajudaram para que vocês Realizassem esse sonho Por que não dizer assim E também que vocês Dissessem Onde a galera pode Se interessar mais Conhecer o trabalho de vocês Ver os vídeos Entrar em contato O gurizão que é crânio em casa E não tem onde aplicar A ideia dele lá Está fazendo o portão Da casa do vizinho Abrir e fechar Por favor Podem dar o recado de vocês Então as nossas empresas Que nos ajudam Principalmente a John Deere Nos ajudou muito National Instruments PTC Várias empresas locais Aqui Sevela Indústria Nos ajudou John Deere também John Deere Empresa bem grande O Colégio Pio 12 Que sempre nos dá muito apoio Coro Vale A Metal Tag Eles nos dão material Para o robô LRP Química A própria Prefeitura De Novo Hamburgo Nos dá muito apoio A Cipres Turismo Que ajuda Com toda a viagem Eles nos dão Des pontos Muitas coisas A gente tem muito apoio local Isso é muito importante Para a gente conseguir fazer A Cipre funcionar E para a gente enxergar Onde a gente chega E ganhar o que a gente ganha E Quem quiser Entrar em contato Ver um pouquinho Nosso trabalho Para entrar no Facebook Que é Team Team em inglês Team T-A-T-A-M T-A-M Under Control 1156 Que é o número De inscrição Do nosso time Pode entrar no Facebook E aí vai ter Toda a parte De divulgação Que a gente faz Os trabalhos sociais Que a gente executa Um pouco do nosso robô E também pode entrar em contato Caso tenha interesse Nos apoiar A gente está precisando Bastante agora Para ir para a etapa mundial A gente está ainda Em busca de patrocínios Para conseguir Fazer essa viagem Agora que vai ser Final do mês Opa, vai ser onde? Vai ser em Santo Luís Nos Estados Unidos E a gente está Em busca para conseguir Fazer todo esse Translado Legal A gente vai competir Com as 600 melhores Equipes do mundo Mas vai ser Vai ser pegada Isso aí, né? Saiu uma lista Agora das melhores E é medieval É, esse ano É um tema medieval Então ano passado Vamos pegar o robô Vamos botar A cabeça de onça De osso na frente Com os peleiros por cima Medieval, medieval Olha aqui Com o machado Da cap na mão Sim, né? Um machado Aqueles de dois lados Aqueles, como é que é o nome? Vão dar uma cara medieval Para eles Mas enfim, olha só Eu queria parabenizar vocês Mais uma vez Pela dedicação Pelo empenho Dizer que o programa Está de portas abertas Precisa ir divulgar A qualquer momento A hora que interessarem E assim, ó Team No Facebook Barra Team De Team T-A-T-E-A-M T-E-A-M Under Control De Sob Controle E 1156 Team Under Control 1156 Vai encontrar Essa galera aí Parabéns O Joel diz Que os patrocinadores Também tem os Patrocinadores Que ajudam também Bastante Ah, os patrocinadores São essenciais O Joel A gente quer evitar Um pouquinho de patrocínio De tentar buscar Mais apoio da região Porque os futuros Profissionais da indústria E do conhecimento Estão no time Mas vão ser bem recompensados Esses pais Daqui a uns tempos Eles vão dar de vocês Pra vocês Sabe aquele robozinho Que andava com a bandeja Digbo Que andava dentro de casa Era o robô do nosso tempo Da estrela A robótica do nosso tempo É os Jetsons Os Jetsons É o mais moderno Cuidado, temos aqui pro intervalo Porque na segundo bloco Tem o Rafa Borges Falando sobre o espetáculo Menorra Na Sociedade Ginática Fica ligado Que tem sorteio de ingresso Vai Vai